Amarás o Senhor, teu Deus, e ao teu próximo, como a ti mesmo. Acompanhe agora o Sabor da Palavra, uma reflexão do Evangelho Diário. Paz e bem, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso Sabor da Palavra, a reflexão diária do Santo Evangelho em nossas vidas. Hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40, vai nos demonstrar que Jesus é posto à prova pelos fariseus. Esses fariseus eram os que seguiam os preceitos da lei da forma mais rígida e mais fria que podia se existir, sobre o qual era o maior mandamento da lei de Deus. Eles questionaram a Jesus, botando-o à prova. Ao respondê-los, Jesus sintetiza um complicado sistema de mais de 600 preconceitos, de mais de 360 proibições e de mais de 240 mandamentos que os sustentavam em seus preconceitos, em seus egocentrismos. Ao dizer que o maior mandamento consiste em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, Jesus coloca a vida humana sobre todas essas leis, sobre todas essas proibições, sobre todos esses mandamentos. Romper com o egocentrismo é o caminho da libertação proposto por Cristo, porque isso nos liberta para amarmos para além de nós, amarmos a Deus, que nos amou primeiro, amarmos ao próximo, como uma expressão de amor que recebemos do próprio Deus. Por isso, irmãos, não tenhamos medos, amar a Deus sobre todas as coisas e aos nossos irmãos como a nós mesmos. Deus te abençoe. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado.